Que pai? Que pai? Você ouviu errado. Olha só, desculpa, dona Elia, mas eu ouvi muito bem a senhora dizendo é o seu pai, Zeca. Zeca, eu sou sua noiva, eu tenho direito de saber. Olha que, Nara, eu... Eu trabalhei o dia todo, eu tô cansada. Eu vou tomar um banho, depois a gente conversa. Olha, você não vai me dar uma explicação? Nara, não se mete em assunto de mãe e filho! Quem será o admirador secreto? Quando eu cheguei já tava aí, viu, Elia? E, ó, sem cartão. Só pode ser do leal. Que palhaçada é essa? O que foi, Elia? Que fotos são essas? Nata. Como assim, nada? É, as fotos são minhas. Ah, desculpa, Maurinha, eu não quis ser intrometida. Se você tivesse falado logo... Imagina, sem problema, seu leal. Dá licença. Por um momento, eu pensei que você tivesse segredos pra mim. Imagina. E o Zeca? O que que tem, Zeca? E sabia como é que foi, depois da discussão? Eu fiquei preocupado. Ah, foi horrível. Nós discutimos mais ainda, depois. É, parece que nós não estamos vivendo um bom momento com os nossos filhos, né? Você com o Zeca, eu com a Nelinha. Acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa pra melhorar esse dia. Ou nós não vamos chegar inteiros no final dele. É porque eu acho que eu tô tendo uma boa ideia aqui. Hum. É um lobo vestido pele de cordeiro. Esse gênero amigo arrependido do Neman não me convence. Sei que ele fugiu de todas as suas perguntas. Não disse nem que sim, nem que não. Ele não quer acabar com a minha tortura. O fato é que ele me enrolou, não... Você sabe como o Neman pode ser irresistível, quando quer? Escorregadio, né, Fidelia? Manipulador. Mas irresistível também. Você sabe disso melhor do que ninguém. Não tô pagando por isso, mas tudo bem. O que eu não consigo aceitar é ver o meu filho sofrendo por culpa de um passado que não lhe pertence. Ai, Fidelia, você não sabe como dói ver meu filho sofrendo. E aí E aí Amém.